Salve, salve, galera! Johnny MZS na área mais uma vez e hoje pra trazer aqui um vídeo que eu já deveria ter trazido há muito tempo, né? Como jogar Microsoft Flight Simulator no seu celular Android. Muita gente já sabe como fazer isso, né? Mas tem muita gente que me pergunta, né? Pra quem não sabe, eu posto vídeos lá no Instagram e no TikTok, né? Sobrevoando vários lugares do mundo, com várias curiosidades aí do jogo Flight Simulator. E o pessoal me pergunta direto como jogar Flight Simulator e às vezes até me pergunta que jogo é esse. Acaba nem conhecendo o jogo, né? Então nesse vídeo eu vou te explicar do início ao fim aqui como jogar Microsoft Flight Simulator no celular. Então já deixa o like no vídeo pra dar aquela fortalecida. Então a primeira coisa que você precisa fazer pra poder jogar é assinar o Game Pass Ultimate. O Game Pass Ultimate, pra quem não sabe, dá o acesso ao xCloud, né? O Xbox Cloud Gaming. E com ele você consegue jogar vários jogos da biblioteca do Game Pass, né? Incluindo o Microsoft Flight Simulator. Então você precisa, pra jogar no Android, você precisa ter essa assinatura. A vantagem é que você pode assinar por R$5,00 durante um mês. Então esse link que tá aí na descrição e nos comentários, caso você nunca tenha assinado o Game Pass Ultimate, então esse link vai valer pra você assinar aí durante um mês por R$5,00. Depois vai pra R$45,00. Então tá aqui, né? Clicando no link que tá aí na descrição, você vai ser direcionado pra essa página que tá na minha tela agora. E aí você clica aqui em Associe-se agora por R$5,00. E aí vai aparecer os planos aqui, né? E observação. Tem outros planos, inclusive planos do PC. Mas você obrigatoriamente precisa assinar aqui o Game Pass Ultimate, que te dá acesso, então, ao catálogo do xCloud, né? Do Xbox Cloud Gaming, pra você jogar pelo celular também. Então aí você clica aqui em inscrever-se por R$5,00. E aí você vai ser direcionado pra tela de login, né? Pra fazer o login com a sua conta da Microsoft. Ou criar a sua conta, caso você nunca tenha tido uma conta da Microsoft, né? Tá vendo na minha tela que tá aparecendo aqui a opção Gerenciar Assinatura. Porque eu já tenho assinatura do Game Pass Ultimate, né? Então eu não vou conseguir assinar ele agora. Mas é esse processo aí. E aí você vai assinar e já vai estar vinculado com a sua conta da Microsoft. A partir daí, então, você já vai estar possibilitado aí de jogar os jogos da biblioteca do xCloud. Incluindo o Flight Simulator, que eu vou mostrar agora. Então a partir de agora, você pode acessar o site xbox.com.br play. Que eu vou deixar aí o segundo link na descrição e nos comentários. E aí vai te direcionar direto pra esse site aqui. Que também já fez login automático aqui. Mas você coloca a sua conta, né? Seu endereço de e-mail e sua senha que você criou antes. Ou que você já tem aí da Microsoft. Tem que ser, né? Obviamente, a mesma conta que você assinou o Game Pass Ultimate. E aqui tá aparecendo todos os jogos, então, né? Que estão no Xbox Cloud Gaming. E aí a gente pode procurar, então, o Microsoft Flight Simulator. Aqui em cima tem um símbolo de lupa. E aí é só digitar aqui, ó. Microsoft. Microsoft FL, né? Não precisa nem digitar tudo. Já aparece aqui como primeira opção. E no Android também tem uma vantagem que você pode baixar o aplicativo do Xbox Game Pass. E jogar por dentro dele, né? O jogo. Eu tô acessando aqui pelo navegador, né? Pra ensinar a vocês o que é mais fácil. Mas você também pode baixar o aplicativo do Xbox Game Pass Ultimate. E jogar por ele. Outra coisa importante. Você precisa ter um controle, né? Bluetooth. E que seja reconhecido, né? Pelo celular Android. Então, o meu controle já tá conectado aqui no celular, né? Pelo Bluetooth. Então, vamos lá. Clicando em jogar. Aparentemente não detectou o meu controle. Ah, eu mexi um botão do controle aqui. Ele já detectou o controle. Aqui ele tá dizendo que a minha qualidade de internet tá mais ou menos, né? Então, mas vamos continuar do mesmo jeito. E aí já tá abrindo. Aqui você vê que aparece também uma informação que é adicionar Cloud Gaming à tela inicial. Se você clicar aqui, ele vai adicionar um atalho pra sua área de trabalho. Pra facilitar aí você abrir o Cloud Gaming, né? Aqui você vê que já apareceu uma opção pra atualizar. Então, eles lançaram alguma atualização que não tá no servidor, né? E aí é importante clicar aqui em atualizar, né? Senão não consegue abrir o jogo. Mas é rapidinho, né? O servidor é bem rápido pra atualização. Beleza, abriu o jogo. E aí já podemos então escolher aqui as missões, né? Atividades de jogo que você pode fazer. Tem atividades de pouso, né? E aqui o mapa Mundi que você pode navegar por qualquer lugar do mundo, né? Qualquer aeroporto do mundo. E tem vários lugares aí feitos à mão pelos desenvolvedores do jogo. Que você consegue ver os monumentos e tudo mais. Então, eu vou mostrar. Vou sobrevoar lá perto do Cristo Redentor pra vocês darem uma olhada. Aqui embaixo você pode mudar o fuso horário, né? Pra ficar dia ou noite. E aí fica mais fácil a visibilidade no avião também, né? E aqui em cima você pode escolher qual avião você vai utilizar. Eu, quando eu vou fazer voo baixo pra conhecer a cidade, geralmente eu uso esse avião aqui. Bom, o Cristo Redentor tá aqui. Então, já vamos começar aqui pertinho dele. Porém, tá garoando nesse momento lá, né? No Rio de Janeiro. Então, vamos clicar aqui em clima, aqui em cima. E vamos tirar essa garoa aí. Vamos colocar céus claros. Senão, eu não consigo enxergar nada. Não vai dar pra ver o Cristo Redentor, né? Pode até pensar que eu sou um mau piloto. Mas eu tô enxergando na telinha do celular, né? E tá bem pequeno, né? Pra eu conseguir ver aqui. Eu tô vendo de longe. Eu deixei o celular pendurado aqui em cima da estante. Pra conseguir controlar, falar e olhar pra câmera e tudo mais, né? Mas aqui o Cristo Redentor tá ali, ó. Vamos tentar chegar mais perto. E aí você pode visitar a sua cidade, sua casa, né, cara? Ver como é que tá no jogo. O jogo utiliza os mapas do Bing, né? Que é como se fosse o Google Maps. Aí o Cristo Redentor, meu. Tá aí. Bonito, né? Então é isso. Já conseguimos jogar. Tô controlando aqui pelo controle no meu celular Android. O celular é o Poco X3. E pra quem não sabe, eu moro em Santa Catarina, né? Porque também a localização, às vezes, influencia na qualidade também. A minha internet é 500 MB. E eu tô falando isso só pra vocês terem uma noção aí das condições que eu tô jogando o jogo aqui. Mas é isso, então. Sobrevoamos um pouquinho do Rio de Janeiro. Se você gostou do vídeo, deixa o like e dá aquela fortalecida braba. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E compartilha com o seu amigo que sempre quis jogar esse jogo aí, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem condições aí de ter um Xbox ou um PC potente pra poder jogar. Com o Cloud Gaming você consegue. Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.